Já tem um tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Fecha comigo e para com essas coisas bobas Fechei contigo e eu não quero perder tempo à toa E mesmo você tentando continuar a brigar Me dá sorriso e não consegue me evitar Amor, vamos recomeçar É que nada vai nos separar e que se foda toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Faça os caminhos sim e não Veja outras vidas, nós junto tá É que nada vai nos separar e que se foda toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Faça os caminhos sim e não Veja outras vidas, nós junto tá Veja outras vidas, nós junto tá Veja outras vidas, nós junto tá Já tem um tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Fecha comigo e para com essas coisas bobas Fechei contigo e eu não quero perder tempo à toa E mesmo você tentando continuar a brigar Me dá sorriso e não consegue me evitar Amor, vamos recomeçar É que nada vai nos separar e que se foda toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Faça os caminhos sim e não Veja outras vidas, nós junto tá É que nada vai nos separar e que se foda toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Faça os caminhos sim e não Veja outras vidas, nós junto tá Veja outras vidas, nós junto tá Veja outras vidas, nós junto tá Sorriso e não consegue me evitar Amor, vamos recomeçar É que nada vai nos separar e que se foda toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela